Nós estamos sobre a Avenida 23 de Maio, que é uma das principais avenidas de São Paulo. Ela foi planejada pelo prefeito Prestes Maia nos anos 30, como parte de um sistema Y, ligando-se à frente à Avenida 9 de Julho, formando o conjunto em truncamento onde está o Vale do Anhangabaú. Aqui nós temos o sentido Rua do Paraíso, sentido centro, e vimos ao fundo a Serra da Mantiqueira. À direita está o Centro Cultural São Paulo, o prédio de administração do metrô, e ao fundo os prédios com a Catedral Ortodoxa, onde nós podemos perceber a cúpula. O plano de avenidas proposto Prestes Maia não compreendeu uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes. Ela pensava uma metrópole de pouco mais de um milhão de habitantes. Portanto, era um plano aplicado dentro da sua realidade de seu tempo, muitas vezes encarado como um plano excessivamente modernista. Mas um dos aspectos presentes em seu plano é que ele ocupou muitas das avenidas que compõem fundos de vale. Aqui havia um córrego por baixo desta avenida. O córrego foi canalizado, dando abrigo à avenida. O que acontece com tudo isso? Nós temos uma cultura urbanística que desprezou os rios, que desprezou a natureza. Agora a obra já foi realizada. O que nos cabe agora? Cabe-nos agora repensarmos formas de pensarmos a habitação da cidade. Formas criativas de vencer esses problemas que existem na cidade. De modo que podemos melhorarmos as formas de apropriação e de criatividade, no sentido de estarmos na cidade, de estarmos habitando a cidade. Ah, Jim!